Números confirmados, 41, 33, 38, 04, 63, 18, 75, 39, 99, 54, gato. Somando elefante e cabra lá no sétimo prêmio. Na look, 9, 3, 7, 6, 4, 2, 9, 6, 49, 20, 8, 2, 9, 4, 5, 6, 9, 6. No sexto aí, touro e peru. Beleza? Essas são as informações aí pra vocês, tá? Vamos lá então, gente. Vamos aqui começando o nosso dia aí. Tá? Pra PT, igual falei pra vocês, tá? Igual falei pra vocês, estou com palpite na Vestruz. Não vou trocar ela, tá? Eu estou com palpite nela, não vou trocar. E o segundo bicho aqui, por incrível que pareça, touro, tá? Por incrível que pareça aí, vou colocar o touro. Ok? Então aqui no segundo palpite aqui, touro. A Vestruz eu vou acompanhar ela hoje de novo. Tá? Então o touro aqui, gente. O touro aqui. Eu gosto dela na 1981. Quem quiser fechar a quadra, tá? O pessoal que quiser fechar a quadra aí, não fica ruim não. 981, 982, 983, 984. Tá? No passe aqui, logicamente o 21 com 1, o terno já está até pronto. 11, 1 e 21, tá? Então pra PT, eu vou aí nesses dois palpites, tá? O neto deixou um palpite ontem, mas ainda está valendo. Tá? Ainda está valendo aí pra hoje. Ele falou que valia até hoje. Então tá aí. Atrasados do rio. Nós tínhamos aí a cobra. Estava lá no finalzinho. Mas ela estava atrasada nesse horário. Agora temos touro, elefante, porco e a águia. Pra PT. Na LK, pavão. Não estava. Temos jacaré, cavalo, águia, leão. E o grupo 6, tá? No geral aí, cobra. Não tínhamos aqui. Pavão também não tinha. A cruz do dia, 8, 1, 4, 7, né? Então, na soma aí do sexto prêmio, na soma do sexto prêmio, tivemos a milhar da cruz do dia aí, 17, 48, tá? Porque o sexto prêmio é soma, né? Ele não é sorteio. O sexto prêmio é soma. Então, deu aí 17, 48 aí no sexto prêmio, tá? Igual falei pra vocês aí, nacional, não é sempre que funciona. Mas eu, pessoalmente, vou fazer uma fezinha lá na volta da cobra. E também na primeira puxada da cobra, que é o jacaré. Tá certo? Então, é isso aí. Obrigado.